Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é o primeiro da série falando sobre vistos e eu vou tentar gravar vídeos rápidos explicando cada um dos vistos pra vocês entenderem. Nós vamos falar sobre EB1, EB2, EB3, EB4, que pouquíssimas pessoas falam sobre o EB4, nós temos diversos clientes de EB4, visto EB5 que voltou agora com tudo, visto O, visto P, quais são as qualificações do P, os tradicionais visto E2, visto L1, nós vamos falar sobre cada um deles aqui, vistos de noivos, o K, visto de fiancé, como ele funciona, como pode ser solicitado, nós vamos trazer isso aqui pra vocês, e os F, que não são só vistos de estudantes e muitas pessoas nem sabem disso, você pode aplicar pra cônjuge de green card, inclusive um visto F, mas eu vou trazer isso aí num outro vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre o visto E2, que é aquele visto concedido geralmente pra cidadão europeu, algum cidadão latino, também muitos países da América do Sul fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio, mas as pessoas não sabem. Vamos lá. Visto E2 para os Estados Unidos e aquele concedido pra quem tem uma cidadania de um determinado país que é membro do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. O Brasil infelizmente não faz parte, Portugal já tá aprovado em primeira instância há muito tempo, vem aguardando aí uma segunda análise do Congresso pra que possa depois ser sancionado pelo presidente. Eu acredito que até o final desse ano deve ter, é o Projeto Amigos. Quem tiver interesse de ver isso entre no site do Congresso dos Estados Unidos e vocês vão ver ali o Projeto Amigos pra que vocês possam analisar e acompanhar. Cidadãos portugueses, brasileiros ainda não, ok? Este processo exige que a pessoa, o aplicante, faça um investimento com valor substancial nos Estados Unidos. O que é esse valor substancial? É um número que seja suficiente pra aplicação do processo, que tenha o capital já empregado, ou seja, ele exige que você já tenha o comprometimento com o business nos Estados Unidos, e que eu particularmente gosto de dizer, a INA não fala isso, mas eu gosto de dizer que o negócio tem que estar em turnkey, ou seja, você enfiou a chave na porta, virou, abriu, tá pronto pra operar. Então, todo o maquinário comprado, a instalação, equipamentos, estoque, capital de giro, funcionários já delimitados, não necessariamente contratados, mas já entrevistados, prontos pra começar. Este é um processo de E2 bacana, ou seja, o negócio tem que estar pronto pra começar imediatamente. Um valor que eu costumo dizer pras pessoas que é um valor razoável, em torno de 150 mil dólares. Nós estamos vendo que agora, nesta fase, antigamente eu já tive processo aprovado com 39 mil dólares, mas hoje, dificilmente passaria um processo com 39 mil dólares, hoje em média 150 mil é um número bem razoável pra fazer uma aplicação desse processo, mas lembrem, eles querem ver o comprometimento financeiro. O dinheiro precisa estar comprometido, precisa estar executado, precisa estar gasto, não basta você colocar num business plan que você vai simplesmente gastar se o seu visto for aprovado. Isso não traz o comprometimento, não traz o risco do negócio, não vai fazer com que o visto seja aprovado, tá? Então, quanto mais informações você tiver nesse sentido, maior o seu investimento, maior a sua chance de ter o seu visto aprovado. O visto E2 é concedido por 5 anos, que a pessoa precisa renovar depois de 5 anos e assim sucessivamente. É um visto que ele, por si só, não conduz ao green card, mas ele abre outras portas que possam, eventualmente, no futuro, servir como base de um outro processo de aplicação de green card. E uma coisa importante que as pessoas sempre se esquecem é que o visto E2, na verdade, o status do E2, não o visto, o status do E2 é sempre bienal, então a cada 2 anos você precisa sair dos Estados Unidos e entrar novamente pra ter um status válido pra mais 2 anos. Certo? É um visto muito bacana, quem tem dupla cidadania, quem tem cidadania italiana é muito comum, nós temos muitos clientes nossos que são brasileiros e tem cidadania italiana, espanhola, argentina e diversos outros países. Já fizemos pra muitos, muitos, muitos cidadãos de outras nacionalidades também. Era isso, próximo vídeo nós vamos falar sobre outros vistos, fiquem atentos aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.